Olá, colegas advogados e advogadas. No programa de hoje, quero destacar dia 26 de março. É o aniversário da nossa subsessão de Santos. A Advocacia Santista sempre foi atuante, encabeçando muitos movimentos em prol da democracia por toda a história. Lutamos até hoje contra o trabalho escravo, a efetivação da república e depois pela incessante luta pela democracia, por nossos direitos como cidadãos. São 87 anos da segunda maior subsessão do Estado que hoje nos sentimos orgulhosos de estarmos presidente dessa subsessão. É claro que nossa ordem mereceria uma grande festa, mas você já sabe a razão porque nossa comemoração foi adiada. E deixamos para agosto, o mês da Advocacia, uma comemoração digna da importância de nossos inscritos para a sociedade. Lembramos que, junto conosco, outra instituição também comemora seu aniversário no dia 26 de março, o grande jornal A Tribuna. Desde 1894, o jornal faz parte da vida do Santista e, como nós, é um ferrenho defensor da democracia. Santos possui, no mesmo dia, dois símbolos de defesa do cidadão, a OAB e o jornal A Tribuna. Dois símbolos em que o Santista sabe que pode confiar. Muito obrigado mais uma vez, um beijo a todos e até a próxima!